A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 10 versículos 21 a 24 Naquele tempo Jesus exultou no Espírito Santo e disse Eu te louvo Pai, Senhor do céu e da terra porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e aos revelaste aos pequeninos Sim Pai, porque assim foi do teu agrado Tudo me foi entregue pelo meu Pai Ninguém conhece quem é o Filho a não ser o Pai e ninguém conhece quem é o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular Felizes os olhos que veem o que vós vedes Pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver Queram ouvir o que estás vendo e não puderam ver Quiseram ouvir o que estás ouvindo e não puderam ouvir Caríssimo irmão, caríssima irmã Jesus não se apresenta como alguém que traz uma carteira de identidade para conversar com o outro como você chega dentro de uma repartição Jesus se apresenta a partir do testemunho do encontro pessoal do encontro pessoal com ele Os discípulos de Jesus certamente se sentiram felizes porque houve séculos e séculos de expectativa, de preparação e eles ouvem nosso Senhor dizendo Felizes os olhos que veem o que vós vedes A experiência de Jesus, ela é fundamental em nossa vida Nós temos toda a expectativa do Antigo Testamento Temos a experiência dos discípulos, os apóstolos de Jesus A experiência da igreja primitiva Temos o dom do Espírito Santo E temos estes mais de dois mil anos de história Tudo nos pertence Os últimos até agora somos nós E os últimos são primeiros Porque acolheram tudo aquilo que Deus ofereceu Nesses séculos E tudo nos pertence para nós vivermos Na fidelidade, no contato com o nosso Senhor É palavra de vida eterna A experiência da igreja primitiva Ou seja, eu sou eu É pra ser um tempo Isso é o nosso apoio Obrigado.